Música Olhos atentos e dedinhos ágeis, pé no chão, brincadeiras ao ar livre. Na rotina de uma criança, cada vez mais, o tempo livre, longe das telas, seja de smartphones, tablets e televisão, tem sido reduzido. Não raro, os eletrônicos são usados para manter a criança quietinha. O prejuízo do excesso de telas é gigante em várias áreas, cognitiva, neurológica, a parte de pescoço que os adolescentes estão ficando torto, miopia em excesso porque estão ficando muito tempo com o olho grudado no mesmo foco, o que atrapalha. Então se a gente vai ver, tem benefício das telas, sem dúvida, mas as telas são para ser usadas de maneira adequada. Música Fazer o uso adequado e mediar essa interação é um desafio diário. Difícil, mas não impossível. Esse menininho alegre, brincando no pátio de casa é o Martim, de um aninho e dez meses. Os pais dele, Charles e Lirian, optaram por seguir a recomendação dos pediatras pela tela zero até os dois anos de idade. Foi algo que a gente tinha como uma noção geral de educação de criança, que a tela não seria bacana, que seria bacana brincar, interagir com ele, deixar ele livre, ter atividades ao ar livre, mas com três meses o pediatra que ele começou a consultar falou exatamente assim da tela zero e explicou para o cérebro, para o desenvolvimento, tudo o que é prejudicial até os dois anos à questão das telas. Se começar de pequenininho e a criança ver que é interessante interagir com os pais, que é importante o pai e a mãe que estão ali com ele e estão entendendo ele, isso é saúde mental para médio e longo prazo. Nos lugares, muitas vezes, mesmo as crianças que estão convivendo estão com o celular, mesmo da idade deles já estão com o celular na mão. Isso a gente não faz de jeito nenhum, assim, num restaurante, numa saída com amigos, que a gente tenta continuar fazendo, entregar o celular, alguma coisa na mão dele. Ele, não, ele vai interagir, a gente vai conversar, tem gente que fala assim, ah, é como se a criança, eu entrego para ele, é como se a criança não tivesse. Bom, mas a criança está ali, né, e ele também acaba aprendendo. A aprendizagem longe das telas e voltada para o desenvolvimento integrado à natureza e às artes é característica da pedagogia Waldorf. Muito antes do debate sobre o uso das mídias, nesse método de ensino, os pequenos de zero a sete anos aprendem por meio de jogos e brincadeiras, de modo livre. O processo de alfabetização inicia a partir dos sete anos. Em Porto Alegre, há cinco jardins de infância e duas escolas de ensino fundamental Waldorf. Um brincar livre, um espaço para a motricidade livre da criança também, para que ela possa se desenvolver através da sua corporalidade e através dos exemplos do fazer doméstico e artístico que os pedagogos então desenvolvem no ambiente em que a criança está inserida. O esforço para reduzir o tempo de tela também ocorre nas escolas convencionais e é preocupação da sociedade brasileira de pediatria. A SBP lançou a campanha Menos Telas, Mais Saúde, com orientações para crianças e adolescentes. De dois anos a seis anos, teria que ser mais ou menos uma hora por dia. Seis anos a doze anos, umas duas horas por dia. E depois de doze anos a família negocia, porque aí nós já estamos falando do adolescente, mas não deve passar muito de três horas por dia. A gente tem que ir para a rua, tem que ver sol, passeio, piquenique, a campa, ver gente, sentir cheiro, porque senão nós estamos fritos. O que? O que? O que? O que? O que?